Eu quero falar pra vocês sobre um caso que eu passei hoje, né, com dois clientes. Mas, basicamente, eles têm o mesmo problema. Eles têm canais no YouTube, têm perfis de Facebook, Instagram. E quando você olha pro feed de notícia deles, né, o feed de Instagram, você percebe que tem ali um certo padrão. O costume dessas empresas que estão focadas no seu negócio, e eu acho que isso é totalmente legítimo, você tem que focar no seu negócio. Deixar social media para social media, né? O que acontece? Eu não sou um social media, mas eu sou um estrategista da área. Aí eles me perguntaram assim, ah, eu tô fazendo um post por semana, eu tô fazendo, de vez em quando eu faço um stories, eu até tenho material, mas eu vou segurando. Talvez essa não seja a melhor maneira de você alcançar novas pessoas. Imagina um funil onde o topo são os reels. O reels tem um algoritmo muito específico, né? Cada feed, reels, stories e direct tem algoritmos específicos. Então, quando você cria um reels, o algoritmo, ele dispara esse reels para uma fatia do seu público, que já te segue. Para perceber se esse tipo de conteúdo é útil, se ele é bom, se as pessoas gostam, comentam, compartilham, salvam, fazem qualquer coisa. Se uma parcela desse pedaço de pessoas que já te seguem, o Instagram vai entender que aquele vídeo é legal e vai mostrar para uma parcela um pouco maior. Vai para ali 10%. Se esses 10% tiverem também uma taxa de engajamento muito assertiva, for bom esse resultado, ele vai começar a mostrar o teu conteúdo para pessoas que não te seguem. E aí que entra o reels. Se você faz um reels por semana, quais são as chances de você acertar um vídeo muito bom? Qual é a recomendação? Dois reels por dia, dez stories por dia. Uma maneira que a gente consegue fazer isso é produzindo uma grande quantidade de conteúdo de uma vez só, organizando com um publicador online. Por exemplo, a solução que eu dei para esses clientes. Eles gravaram duas ou três horas de podcast dos conteúdos deles. E isso gerou 30, 40, 50, 60 cortes. Esses cortes podem ser postados no Reels. Respondendo perguntas que mais são feitas sobre o nicho deles. Tirando dúvidas do que é mais perguntado na internet sobre o assunto deles. E isso tem ferramentas que ajudam, tipo uma alça ou esca. Então, você consegue saber quais são as perguntas mais feitas, quais são as necessidades. Faz um podcast respondendo essas perguntas. Chama um amigo, um outro especialista, traz ele para dentro do assunto e a gente gera esses cortes. E aí você vai ter material suficiente para publicações. Agora, vamos falar de stories. Stories quem vê. Só quem já te segue. Quem já está dentro do teu mundo ali. Como fazer dez stories por dia? É você mostrar o caminho da vida real. Os stories, você contar a sua história. O próprio nome já diz, né? Mostrar o que você faz. O que você faz quando... Não precisa entrar no nicho pessoal, né? Mas mostrar como funciona o seu dia a dia. O que você faz. Você olha, o que é o software que você usa. Como você prepara o seu material. Então, é abrir a câmera e falar só isso. Falar, gente, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Vou pensar, estou pensando em fazer isso. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Por onde vocês fazem? Vocês fazem assim também? Então, essa é uma possibilidade de você conseguir criar os stories. que aumenta a interação entre vocês. Sempre, claro, lembrando que... Deve-se sempre fazer um call to action no final de cada vídeo. Que raio é isso? Pedir para a pessoa fazer alguma coisa. Curtir, comentar, compartilhar, salvar. Se o seu conteúdo for bom e ajudar alguém, você vai conseguir isso, tá bom? Se você está fazendo posts estáticos, carrosséis com dicas, tem seu valor, entende? Mas, recomendo que você comece a transferir a sua personalidade para isso. No passado, a gente não tinha essa possibilidade. Só que qual é a grande sacada das redes sociais? Rede social não é para você vender nada. É para se relacionar, criar conexão. Encontrar pessoas que pensam igual a você. Que têm a mesma dificuldade que você. Que têm a mesma dor que você. E você contar como você resolve isso. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Ah, mas não tenho nada para falar. Gente, os conteúdos mais virais, mais simples, mais úteis, são os mais básicos. As pessoas querem saber como você faz para resolver esse problema. Porque isso tira uma insegurança. Você resolve um problema dela, ok? Então, qual é a meta? Fazer com que as pessoas te mandem um direct, te mandem um WhatsApp, façam alguma interação, te peçam alguma coisa, te peçam uma dica, ou te elogiem, ou te critiquem e você melhore. Então, não perca essa oportunidade de produzir esse material. Faz isso durante um mês. Dois rios, dez stories, e aguarde os directs chegarem. E não esqueça de curtir, compartilhar, salvar, comentar. Beleza? Tamo junto!